O Messi já conquistou tudo o que ele queria na carreira. Campeão do mundo, campeão da Champions, tem 7 bolas de ouro, inclusive pode ganhar uma oitava. Ele tá cansado de jogar futebol, ele tá na Inter Miami, mas ainda tem essa final pra disputar. Só que ele falou o seguinte, eu não quero mais sair do futebol. Se eu fizer um único gol nessa partida, eu mudo minha carreira. Porém, como o Messi anda com uma preguiça gigante de jogar bola, suas habilidades estão zeradas praticamente. Ele tá com 2 de overall. Eu deixei tudo no 1, mesmo assim ele ficou com 2 de overall. Messi tem essa final então da Copa da MLS pra tentar conquistar, mas é isso. Se ele fazer um golzinho, ele já vai pedir substituição e vai correndo mudar de carreira, porque ele não aguenta mais jogar futebol. Agora vamos ver o Messi com 1 praticamente de overall. Olha que perigo, vamos tomar o primeiro. Rapaz, que defesa, hein? Ah, vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar. Nossa, que defesa do goleiro, salvou muito. Boa bola. Se manda aqui o lateral. Tem o Messi entrando, mas o Messi é ruim. Messi, olha o posicionamento do Messi, mano. Procura aquele espacinho sagrado. Não acha. Bozuelo. Boleia no Messi, caramba. Boa jogada, hein? Boa bola. Olha o Messi. Yeah! O Messi fez. E ele soltou o pombo, meu Deus do céu, com 1 de overall. Messi marca o seu primeiro, primeiro não. Messi marca o seu último gol da carreira. Uma batida colocada, bonita, que por enquanto vai dando título pro time dele, inclusive. Logo após marcar o seu último gol, Messi já pede substituição rapidamente pra ir pro vestiário se trocar e partir pra sua nova carreira. E enquanto o Messi já estava indo pra sua nova jornada, os seus companheiros, inclusive, comemoravam o título que o Messi deu pra eles. E sim, o Messi vai seguir sua carreira sendo piloto de Fórmula 1. Eu queria falar que esse vídeo é patrocinado pela EA Sports, inclusive, queria agradecer pela oportunidade. Vamos seguir a carreira de Messi do Fórmula 1 2023 que acabou de lançar. Tudo bem que esse Messi não tá tão parecidinho. Bom, agora tá melhor. E bom, dá pra montar aqui o Messi da melhor maneira possível, rapaziada. Botando o país, escolhendo a face dele. E é claro, botando o seu nome, porque ele é o Messi. Temos que escolher também aqui um capacete pro Messi. Deixa eu ver aqui um bem da hora. Acho que isso aqui tá legal, né? Isso aqui, ó. E é claro, a sua comemoração também, velho. Deixa eu ver aqui qual fecha mais com o nosso Messi. Eu acho que é essa aqui, fecha mais com ele. Inclusive, tem até mensagem de vitória no rádio. Pera aí, botar vamos! Estamos falando de Lionel Messi. Bom, com certeza ele pode escolher as mais tops. E Messi decidiu escolher a Ferrari. Inclusive, ele pode escolher até o seu companheiro de equipe, né? O seu colega. E vai ser esse cara aqui mesmo. Rapaziada, vamos falar bem a verdade, hein? Essa imagem do Messi do lado da Ferrarinha ficou linda. Eu estou aqui no modo carreira do Fórmula 1. Pra quem não sabe, tem essa opção. Você constrói o seu corredor, como você viu ali, o seu piloto. Temos aqui visão geral, instalações, carro, corporativo, P&D. Enfim, tem muita coisa. Me parece ser muito imersivo. Chegou o dia do lançamento do carro. Então, vamos lá. Temos aqui o lançamento da Ferrari, que o Messi vai correr na sua nova carreira. Realmente é bonito, né, mano? É uma parada muito bonita. Fórmula 1 é um negócio da hora, né? Olhando o calendário, no dia 2 a gente tem o Grand Prix de Bahrein. Eu estou super ansioso aí pra gente começar a correr logo. Bom, olhando aqui no menu tem a classificação também. Obviamente está tudo zerado, porque não começou as corridas ainda. E no corporativo a gente consegue ver aqui as habilidades do nosso colega e a nossa. Inclusive o valor de mercado deles, né? O nosso valor de mercado é de 1 milhão, porque o Messi acabou de chegar, né, gente? Mas isso aqui vai ficar 99, fácil, fácil. Já o do nosso colega é 5 milhões, inclusive tem o salário base dele. Dá pra você mexer aqui, por exemplo, aerodinâmica. Vamos dar uma mexidinha aqui. Suporte do ajustador de asa dianteira. Dá pra mexer algumas paradas aqui, botar padrão ou antecipado. O que seria isso? Mas aí aumenta a chance de fracasso. Então vamos deixar como está, né? E vai ter 12 dias pra fazer esse desenvolvimento. Caixa de câmbio, materiais melhorados pra gente deixar o carro mais durável, né? Gastei mais uma graninha, eu estava com 1.750, foi pra 1.250. E eu equipei mais uma parada aqui. E pronto, chegamos no dia da corrida. Fim de semana de corrida. Vamos lá, dá pra ir para a locação de pneus e ir direto pro fim de semana da corrida. Olha que da hora, manos. Quem é a pessoa que eu queria ver? Me chamo Andrea e sou o chefe de P&D da equipe. Então pode se acostumar a ouvir o meu nome durante toda a temporada. Beleza. Se eu te irritar demais, é só me avisar, tá bom? Você fica aqui, pode se acomodar. E seja bem-vindo à equipe. Cara, impressionado, hein? Que coisinha da hora, na moral mesmo, hein? Que parada legal aqui. A gente está numa estação de trabalho deles, dá pra olhar ao redor. Temos como entrar na estação de trabalho e temos como ir pro menu. Vamos aqui, estação de trabalho. Temos aqui três treinos livres, classificação e a corrida. Que são cinco voltas aqui, nesse caso. Os gráficos estão muito bonitos, mano. E essa imersão está bem legal. Olha o cara aí, mano. O brabo aí, só no computador. Acho que agora vai começar de fato. Vamos lá. Vamos ver se vai ser classificação de cara, se vai ser a corrida. Se treino livre. Lembrando que eu estou gravando pra vocês no Play 5, tá? Disponível também pra PC, Xbox. Então só vamos... Olha que da hora, mano. A primeira corrida da temporada sempre é difícil pra nós dos boxes. E pro pessoal da fábrica também. Porque é a primeira vez que o carro vai correr desde os testes de inverno. Quanto mais constante for a sua velocidade nessas sessões, mais feliz ficaremos. Ok, 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 ok. Vamos pra pista. Bom, já estamos aqui na pista, rapaziada. Ó. Vai largar ali o sinal. Agora eu que estou controlando. Na verdade é o Messi que está controlando. Primeira vez do Messi... Porra, é a primeira vez não, né? Vou fazer o freio aqui pra não fazer feio já. Mas sim, calma, calma. Aqui é piloto. Aqui é piloto. O cara simplesmente tem sete bolas de ouro, mano. Não vai ser diferente aqui na pista. Ele vai ser mito igual. Vamos tentar cuidar de câmera. Dá pra voltar com o box. Aqui tem o menuzinho. Freio, 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 freio. Nossa senhora, essa curva aqui foi feita da pior maneira possível. Vamos, vamos, vamos. Essas curvas aqui... Nossa senhora. Ele não está acostumado ainda, gente. Dá um timezinho pro mestre. Ele não está acostumado ainda. Apesar de ter feito vários testes pra chegar onde ele chegou aqui agora... É a primeira corrida. Ele acabou de jogar. Ele acabou de jogar e veio correndo pra cá. Estava jogando futebol. Boa. Mais uma curva feita da pior maneira possível, mas deu certo. Não batemos o carro, tá bom. Boa. Agora fez bem. Agora fez bem. Quer dizer, bem, bem, bem não. A cor melhor que a outra. Segura, 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 segura. Boa. Vai, vai, vai. Solta o pé agora. Na volta dois. Deixa eu ver se está tudo certo. Os primeiros ali, tudo direitinho. Faz a curva, faz a curva, faz a curva, faz a curva. Aqui é braço, aqui é braço. Braço esquerdo, né? Esse é surreal. Essa é a perna esquerda dele. Boa. Diminuímos o nosso tempo. Agora está a volta três. Vamos ver se ele vai ser melhor ainda agora. Boa, Messi. Boa, Messi. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Pegou o cone, mas... Vira aí que segue. Vira aí que segue. Vamos embora. O Messi se perdeu agora, mano. Se perdeu aqui. Ok, vamos para o box, mano. Vamos para o box. Já fiz algumas voltas aqui para testar o carro. Agora vamos para o box. Estou pegando o box agora, hein? Vamos ver. Ó, tem-se freando. Freou bem. E agora foi automático. Agora não sou que estou controlando, não. E agora? Vamos trocar o pneu aí? O que vai rolar? Troca direitinho aí, pô. Vocês estão mexendo no carro do Messi. Respeito, respeito, respeito aí. Vamos fazer o melhor trabalho possível. O carro está voltando para o box. Bom, galera. O treino livre terminou. Olha só, a gente ficou na 15ª posição. Só para vocês terem uma ideia. O Lionel Messi tem que melhorar muito, tá? Bora, agora é classificação, mano. Agora é classificação para ver que posição eu fico. Tem que caprichar. Já fizemos os testes. Agora a gente tem que fazer o melhor possível para conseguir uma boa classificação. Boa, Messi. Boa, Messi. Detalhe, né? Agora está um pouco mais escuro. Se liga. Os refletores estão ligados. Bem, bem, bem irado o gráfico do jogo. Boa, Messi. Para a gente conseguir ficar perto dos tops lá que eu vi no treino, a gente tem que melhorar muito o nosso tempo. É muito. Boa, Messi. Boa. Segura bem a curva. Segura bem a curva. Vai. Ai, 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 ai. Isso perdeu. Mas deu para recuperar. Deu para recuperar. Vai, acelera esse carro aí, pô. Boa. Não foi uma curva boa de novo. Não foi uma volta boa de novo, né? Beleza, beleza. Vamos ver que posição a gente vai ficar. Muito obrigado, muito obrigado. Caraca, mano. Nós ficamos em primeiro, tá? Ficamos em primeiro. O Messi já começou mitando aqui na classificação geral, pô. Vai largar em primeiro. Bom, rapaziada. A gente chegou o grande dia da corrida. A gente está em sessão de trabalho. Agora, sim. Tá? Fizemos o treino livre. A gente foi se adaptando ao carro. Não fomos tão bem. Na classificação a gente foi ok, mas ainda assim garantimos a primeira posição. E agora a gente vai para a corrida oficial e vamos largar aí na primeira posição. Está com sol, então vai ser bom. Está cinco voltas é a corrida aqui. E olha só, manos. Esse jogo aqui é incrível. Tem muita, muita opção de personalização. Cara, é uma parada realmente muito da hora. A galera que curte Fórmula 1 de verdade vai gostar muito. Agora vamos para a corrida. Vamos lá, rapaziada. Vai começar a corrida. Vai, 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 vai. Vamos largar bem aqui, né? Nem sei se larga assim, pô. Largamos na frente. Largamos na frente. Hamilton está atrás da gente. É manter aqui à frente. Já comecei fazendo a curva errada, eu acho. Tá, estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Só manter. São cinco voltinhas aqui de emoção. Messi já larga muito bem. Calma, calma. Segura, Messi. Está tranquilo. Mano, eu tenho esse hábito de ficar olhando para trás para ver se os caras estão colados. Não sei se vai incomodar vocês. Boa. Isso. Segura. Aí, quase perdi, mano. Quase perdi a traseira. Olha o Hamilton lá. Devagarinho. A gente solta o pé já. Caraca, mano. Que isso, mano. Parece que a gente está... Está com uma Ferrari super potente. Comparando o carro dos adversários. Quando a gente bota na reta ali, é difícil. Segurar. Agora a curva foi boa. Agora a curva foi boa. Agora a curva... Fechou. Fechou lindo. Fechou lindamente. Não vai dar para eles não, hein. Dá para ir para o box e tudo no meio da corrida, obviamente. Tem várias opções de coisa para fazer ali, ó. Deixa eu ver o status aqui. Balanceamento. Dá para mexer também. Que doideira, mano. Muita coisa, ó. 1 em 42. 1 em 42 é nossa volta. M então está em segundo. Segura esse carro. Isso. Boa. Vamos tentar baixar nosso tempo. E vamos ver se alguém faz um tempo parecido com a gente. Segura bem. Segura bem. Agora a reta, hein. A reta é para a gente pegar aquela velô maravilhosa. Vamos ver se a gente vai melhorar nosso tempo. Melhoramos. Baixamos dois ali. Mano, baixamos... Dois. Será que a gente consegue melhorar ainda mais? Vamos embora. Vamos em busca de melhora sempre. Quero melhorar nosso tempo. E, claro, ganhar a corrida. Boa. Eu acho que essa está sendo a nossa melhor volta. Acho. Não tenho certeza. Beleza. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. O Hamilton em segundo. O nosso parceiro está em terceiro. Agora a reta final. Vamos ver se a gente melhora o tempo um pouquinho. Mas acho que não. Acho que não. Não, 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 não. Não foi nossa melhor volta. E eu acho que a gente está agora na reta final. Aí, vamos ver se a gente consegue melhorar. Ou não. Ou não. Ou não. Vai. Nossa, melhoramos muito. Bora para a última volta e a gente melhorou muito. Pensei que era a última volta, mas agora de fato é a última volta. Caraca, nossa... Essa volta que a gente fez agora foi linda, tá? 1,38. Baixamos aí de 1,40 para 1,38. Bater essa vai ser complicado. Aí, mano, nossa senhora. Que isso? Quase me perdi todo. Ah, deu bom, deu bom. Quase que eu perdi o controle do carro. Consegui recuperar ele no braço do Messi. Porque o Messi é brabo. Não tem jeito. Agora, hein? Reta final de novo. Vai acabar. Vai acabar. O Messi vai levar e bateu o seu recorde ainda. Que isso? O Messi bateu o seu recorde e conquista a sua primeira vitória da sua nova carreira. Não tem jeito, né? Ele é brabo. Aí, Lionel Messi. Parabéns. Você é brabo. Olha que da hora, mano. Ele comemorando ali. Vamos ver se vai ter ele no pódio. Graficamente o jogo é incrível. Tem várias opções de personalização do carro. Para a galera que gosta muito de Fórmula 1, entende bastante, com certeza. É um jogo aí bem, bem legal. Abrem alas que o Messi está passando, tá? Só na mãozinha aqui, tá? O cara é acostumado, não tem jeito. Está aí ele com o seu troféuzinho. Pode botar lá do lado as bolas de ouro, Messi. E agora o momento de champanhe aí. Está ali o Hamilton, o parceirão dele também, da Ferrari. Cara, bem da hora esses detalhes. Bem legal. Com isso, a gente ganha XPzinhos. Ganha ali, ó, também nível. E aqui mostra o nosso melhor tempo. 1,37. Só para vocês terem uma ideia, né, mano? Foi a última volta, foi muito boa. Voltamos aqui para o menu do modo carreira do Fórmula 1. E aqui eu vou me despedir. Lembrando mais uma vez que o jogo está disponível aí para Playstation, para Xbox, para o computador também. E, cara, é um jogo bem da hora. Para a Fórmula 1 2023, eu tenho certeza aí que se você gostar desse universo, você vai gostar do jogo, tá? Porque, mano, tem muitas opções, personalizações. O estilo ali da corrida é bem legal. É uma parada realmente bem completa. Me parece ser aqui bem completa. Mais uma vez, falando a todos que esse vídeo é patrocinado pela EA Sports. Eu queria, inclusive, agradecer novamente pela oportunidade. Tamo junto e até o próximo vídeo.